Aqui é Plantas Ornamentais Anelato, que tem para você toda a linha de plantas ornamentais, flores, árvores frutíferas e uma gama de acessórios muito grande. Bom dia, Fran! Bom dia, isso mesmo, Fábio. Aqui você encontra de tudo que você precisa para o seu jardim e para deixar o interior de sua casa ainda mais lindo, ainda com mais vida. Nesta semana, inclusive, chegou uma carga muito grande de árvores frutíferas. Aqui tem pé de acerola, tem jabuticaba, pitanga e muito mais. A partir de quanto? A partir de R$ 15,00. Você encontra aqui cítrica e dentre muitas outras, até mesmo frutas exóticas, no quais temos agora o cajamanga. O legal de tudo é que aqui na Plantas Ornamentais Anelato, além da incrível variedade de flores, árvores frutíferas, plantas ornamentais, tem uma gama muito grande de acessórios, inclusive vendendo terra adubada na promoção. Exatamente, no preço de R$ 6,00. Isso mesmo, esse valor você só encontra aqui na Plantas Ornamentais Anelato, na qual nós realizamos entrega para todo o norte de Santa Catarina. São duas lojas na cidade, nós já estamos aqui no bairro São Marcos, mas tem também na rua Florianópolis com o telefone... 915-8399. Vem para a Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui você encontra de tudo para embelezar a sua casa ou o seu jardim. Vem para cá! Música